Vamos tentar dar o boot aí então, liguei, vou segurar aqui ó, como é que desliga um trem desse agora? Vou segurar apertado o power, vamos ver se ele desliga, desligou totalmente, ligo novamente, F2, 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 F2. Opa, entrou na BIOS, tá vendo aí? Tava travado né? O CD aqui do Windows 10 que eu tenho, foi feito no mês 6 desse ano aqui, baixei a versão do Windows 10 64 bits, deixa eu já colocar ele na posição aqui. E vamos ver o que vamos encontrar, não fiz nem um teste ainda antes né, então vamos no passo a passo aí. Load Preview Values, não, não, boot, vamos direto lá, vamos ver se a gente consegue mudar para o CD aqui. Dei um Enter, vou ver se ele está ativado, opa, já aceitou de primeira já. Pode ser que no seu caso não aceita aí, você vai vir aqui ó, em Security, tá vendo aqui ó, Security Boot, Disable, esse aqui já está desativado, você vai clicar em Enter e vai desativar ele, ok? Para poder vir aqui na aba boot, ó, né, a primeira opção aqui, USB, CD, DVD, ele está na sequência USB e CD, beleza, já vai funcionar. Vamos ver se consigo colocar o CD direto aqui, que é o que eu vou usar mesmo. Está aqui ó, aí ele inverteu, então o CD ficou primeiro lá e em segundo USB. Vamos ver se vai funcionar então. Ó, já está em Legacy, outro aqui muito importante aqui, tá? Pode ser que o seu esteja em UF aí, você tem que colocar em Legacy, senão não roda o CD, ok? F10. É diferente aqui, o F10 é o padrão na maioria dos notebooks. Dos notebooks, esse aqui é o F4. F4, yes, ok. Já vou apertando aqui a barra de espaço, que é para ele ativar pelo CD lá. Repara a bagunça da mesa aí não, que... Já dá o joinha aí pessoal. Tem uma mulherzinha aqui do lado aqui ó. Olá, tudo bem? Está pedindo para você se inscrever no nosso canal aí. Se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se tiver alguma dúvida também. A gente está aqui para te ajudar. Não vou mostrar fazendo a formatação, que é um padrão, né? Mas a parte do boot aí está mostrada, beleza? Dá um joinha se gostou do vídeo, a gente está aqui para te ajudar. Valeu! E aí 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 E aí